Oiê! Novamente o Adan está aqui na minha volta porque hoje é dia de experimentar comida nova. Essa vez eu trouxe esse alimento úmido aqui da Sabor e Vida para gatos castrados. Infelizmente só tem um sabor para gatos castrados, que é o frango. Né, Adan? Está aqui todo animado. Sempre que eu pego para gravar alguma coisa de comida o Adan fica enlouquecido. Essa latinha aqui tem 290 gramas, então tem bastante coisa aqui dentro. E ela me custou R$4,90. Então o preço está ok pela quantidade que vem aqui dentro, né? Eu tenho um problema com essas latas aqui porque por enquanto eu só tenho dois gatos adultos, meus outros gatinhos são filhotes. E uma lata é muito para eles. Eu já tentei abrir e dar só um pouquinho e conservar para dar depois. Mas eles não comem depois. Eles só comem na hora mesmo. Então infelizmente uma comida assim acaba estragando bastante porque eu coloco ali para eles, deixo eles comerem ao longo do dia. Não por muito tempo, para não estragar. Mas e é isso. O que eles comeram, comeram. O que não comeram, jogam fora. E óbvio, eles têm. Eles sabem o limite deles. Eles não comem. Não se preocupe que eles não comem metade disso numa sentada, não. Eles vão bem devagarinho. Só que esse é um problema para mim, né? Quando os meus outros gatinhos crescerem, usar essas latas vai ser muito melhor porque daí eu consigo dividir para sete. Aí a gente consegue otimizar bastante esse tipo de comida. Bom, vamos ver aqui um pouquinho sobre ela. Diz aqui que é um alimento premium especial. Uma refeição completa, 100%. Uma refeição 100% completa e balanceada. Bom, já falei que é de frango, né? E é patê. Então, ele é cremosinho. Eu não abri ainda, né? Mas não são pedacinhos como o olho é patêzinho. E vamos ver os ingredientes. Cinco só, né? Porque é um parágrafo inteiro. É só para a gente ter uma noção do que está aqui dentro. Carne mecanicamente separada de frango. Fígado de frango. Fígado suíno. Pele de ave. Farinha de vísceras de aves. Mas tem farinha de trigo. Tem corante natural. Tem um monte de outras coisas por aqui. Esse daqui, então, só quem vai experimentar vai ser o Ada e o Oliver, que são meus gatos adultos. Porque, apesar de ser para gatinhos castrados, não é indicado para filhote. É indicado para gatos adultos, alimentação de gatos adultos. E vamos ver, então, o que os gatinhos acham dessa comida, desse patê. Ver se faz sucesso por aqui ou não. Aqui está servido. Logo que eu abri ele, eu achei ele numa textura meio aerada. Um pouco diferente dos outros patês que eu já dei para eles. Bom, vamos ao que interessa, né? Ver se eles vão gostar. Quer? Hum? Quer uma comidinha? O que tu acha desse? Ih, que mordomia. Comida na cama. Gostoso? Oliver comendo. E ele não é muito de patê. Então, é bom. Patê, amor. O que? Não quer? Ada? Vem cá. O que? O Ada desprezando a comida? Vocês viram, né, gente? O Ada não quis. Tá, olha só. Não sei o que aconteceu. Mas eu achei estranho. Como assim o Ada não quis? Eu acho que o cheiro não é muito forte. Não sei. Ele não reconheceu muito como comida. Aí eu peguei, agora eu mostrei para ele e botei praticamente na cara dele e ele se tocou que aqui era comida. Ele está comendo. É, acho que podemos dizer que foi aprovado. Apesar de o cheiro, pelo visto, não chamar tanta atenção. Tem que, né, mostrar para eles que é comida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aí mais uma opção de alimento úmido para gatos castrados. E visto a opinião do Ada e do Oliver, né, que são especialistas no assunto, para vocês terem uma noção de se vale a pena comprar para os gatinhos de vocês ou não. E é isso. Deixe seu like no vídeo, compartilhe, se inscreve no canal e me segue no Instagram para ver o patinho dos gatinhos. Até a próxima.